Mulherengo, mentiroso na hora certa, que tem a hora de mentir, tem a hora de falar a verdade, tem a hora de rezar, tem a hora de chorar, tem a hora de fazer filho e tem a hora de correr. Todas essas, olha, estão dentro de você. A letra miúda de Mestre Noronha, um dos antigos bambas das rodas de Salvador, imprime nas páginas da história nomes que fazem parte da mitologia da capoeira. Como numa linhagem de nobreza, todos eles são cultuados pela sabedoria dos mestres. O mestre faz o cachorro miar, faz o gato ladrar e faz o lião se agachar. Os velhos mestres foram formados pela vida, na rua, na ginga e na raça. Dois nomes dividem esse reinado. Vicente Ferreira, o Pastinha, e Manuel dos Reis Machado, o Bimba. Pastinha morreu em 1981, aos 93 anos de idade, pobre e abandonado num asilo em Salvador. As últimas imagens do mestre estão registradas no filme Pastinha, Uma Vida pela Capoeira. O que eu tenho foi Deus que me deu, o que eu tenho foi Deus que me deu, na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu. Eu me chamo de centeira, Pastinha. Eu nasci pra capoeira, só deixa a capoeira que eu morro. Eu amo o jogo da capoeira, e não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida, que seja a capoeira. A minha vida de criança foi um pouquinho amável. Encontrei um rival, um menino, que era rival meu. Então, nós entrávamos em luta, gravava a luta. E eu apanhava, levava a pior. E na janela de uma casa, tinha um africano, apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, que eu passava, o velho me chamava, meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse, Você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai pra casa, em Pinarraia, você vem aqui pra Mocazuá. Então, aceitei o convite do velho, e aí pegava, me ensinava a capoeira. E ginga pra aqui, ginga pra lá, ginga pra aqui, ginga pra lá, e cai, levanta. Quando ele viu que eu já tava em condições, pra corresponder ao menino, ele dizia, Ou seja, pode brigar com o menino. Então, saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que eu ia passar, gritava, Honorato, é ver seu camarada. Menino puca. E dentro de casa, o menino pulava na rua como um satanás. Ele aí pegou, insistiu, e na hora que ele insistiu, passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou a passar a mão em mim, tornou a sair de baixo. Ele disse, Ah, você tá vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele, e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pernete, tornou a cair. E a mãe dele foi e disse, Veja se você vai apanhar. Eu digo, vai ver ele apanhar agora. E depois, fui aprender a arma marítima, aprendi a música, e de grima, de espada, floresta, carabina. Foi músico. E assim sucessivo. Em 1974, a capoeira já tinha perdido outro grande mestre. Bimba morreu triste, longe de Salvador. Mesmo com sua morte, mestre Bimba, continua a ser rei. Bimba, pra mim, e pra todos que tiveram a felicidade de conviver com ele, é incomparável. Insubstituível. Não que ele seja melhor capoeira que ninguém. A personalidade dele marcou todos a nós, a ferro e fogo. De que forma? Integral. Bimba era um exemplo de comportamento. Era um homem extremamente pontual, extremamente honesto. Fazia questão de dizer que os mais velhos davam um fio de cabelo pra garantir a palavra. Eu não preciso de fio de cabelo. Minha palavra bate. Do ponto de vista de capoeira, eu não conheço ninguém pra sequer se aproximar dele. Não há possibilidade nenhuma de eu conseguir transmitir a agilidade de Bimba. A única coisa que eu posso dizer é que praticamente a gente não via o mestre. Só via a palma da mão, a palma do pé, quando chegava perto da gente. Eu sentia a proximidade da cabeça. O Bimba que se cultiva não é um Bimba só. Não é Manuel dos Reis Machado. O Bimba que se cultiva se chama a tradição baiana do seu tempo. Bimba é um mito. Bimba somos nós todos. Bimba e Pastinha. Dois nomes, duas lendas, dois mestres. A herança deixada por eles se espalha pela Bahia, pelo Brasil e pela história. São lições que esses dois pequenos amigos pretendem levar ao pé da letra. Eu já ficava plantando bananeira na parede dos outros. Aí ele, aí eu, você sabe fazer isso ou aonde é aonde? Aí eu sei, eu sei. Aí fazia. Aí não conseguia. Aí eu peguei e fiz. Aí o chileiro começou a aprender. Aí ele veio, a irmã dele disse que aqui tinha uma capoeira. A irmã pegou e falou assim que aqui tinha uma capoeira que era de graça, que era muito boa. Aí pegou minha irmã, viu tudo pra mim, eu cheguei e vim aqui. Aí trouxe ele pra ele se matricular. Falei pra ele que era legal a capoeira pra ele entrar junto comigo. Que a gente vai e volta junto. Hoje ele só jogou uma vez. E você? Um bocado, todas. Porque eu gosto. Aí eu não posso ficar sem perder a capoeira. Na hora que você está na roda jogando, você só fica pensando assim. Só vou sair daqui quando eu virar mestre. Só vou sair daqui quando eu virar mestre. Eu vou ficar grande, receber o cordão. Meu pai trabalhou tanto, mas nunca pôde enricar. Não deixava um ano. E eu deixaste de rezar, camarada. Água de bebê. Ei, Aruandê. Ei, Aruandê. Amarada. Vai a viva de do céu. No próximo bloco, você vai conhecer a Angola e a Regional. Estilos que fazem da capoeira uma verdadeira arte. E Pastinha, mestres e pioneiros. Os dois deram estilo à capoeira. Pra aplicar um golpe no preconceito, Bimba inventou a luta regional baiana. Já a mestre Pastinha preferiu usar a ginga. E malandramente, ficou com um estilo mais tradicional. A capoeira angola. E a luz desses dois mestres se espalhou por todo o Brasil. O menino entrega sua alegria à capoeira. Como se fosse uma brincadeira de roda.